Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos. A tendência de envelhecimento da população e o atual déficit do sistema previdenciário são alguns dos motivos por que o governo enviou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência. Mas você sabe como funciona o sistema de aposentadoria em outros países? Vamos conferir agora uma reportagem da nossa correspondente da NBR nos Estados Unidos, Paola de Orte. 59 anos e alguns meses é a idade média em que o brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, quer dizer que é uma das idades mais baixas do mundo. No México, a idade média é de 72 anos. Na América do Sul, os números também costumam ser mais altos. No Chile, é de 69. Na Europa, a idade média de aposentadoria também é maior do que a nossa. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior do que no Brasil. Já na Ásia e na Coreia do Sul, a idade para se aposentar é superior aos 71 anos. Mas como isso acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que é possível se aposentar por tempo de contribuição. Além da possibilidade de começar a receber os benefícios da aposentadoria depois dos 65 anos para homens e dos 60 para mulheres, os brasileiros também podem se aposentar depois de terem contribuído 35 ou 30 anos para cada um dos grupos. Isso faz com que a média da idade das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição seja de 54 anos. Na América Latina, somente dois países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Mas cada país estabelece o que convém para si. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. Quem está parando de trabalhar agora, por exemplo, deve ter 66 anos. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social Americana. Em média, um aposentado recebeu 1.341 dólares por mês no ano passado. Mas os valores podem chegar a 3.501 dólares. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são o suficiente para manter a qualidade de vida depois que eles param de trabalhar. É por isso que grande parte deles conta também com uma previdência privada. Para dois em cada três idosos, a aposentadoria paga pelo governo responde por menos de 10% da renda. Este empresário já tem 66 anos, a idade em que poderia se aposentar. Mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não precisar depender do governo. Eu nunca quis depender da Seguridade Social. Nós temos que pagar, mas na verdade não precisamos dela. Este francês, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo e que prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. É um país capitalista. É ótimo, é maravilhoso. Eu não quero ser ajudado pelo governo. Pago pelo governo. Nos Estados Unidos também se discute a sustentabilidade da previdência. Republicanos dizem que é preciso reformar o sistema. E uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Hoje, o programa conta com um fundo que cresceu 23 bilhões de dólares em 2015. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso, mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% do PIB e causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20%. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. E o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, defendeu a importância do Brasil estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. A idade mínima é uma prática comum na aposentadoria em vários países do mundo. São pouquíssimos os países que não adotam uma idade mínima de aposentadoria. Em todo o continente americano, só o Brasil e o Equador que permitem uma aposentadoria somente por tempo de contribuição. E assim mesmo, no Equador, o tempo de contribuição exigido são de 40 anos, seja para homem, seja para mulher. E aqui são 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher. Foi divulgada agora há pouco uma pesquisa que mostra que a indústria brasileira gerou mais de 17.500 vagas em janeiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Cagete. Vamos então ver os números aqui no telão. No total, a indústria de transformação fechou janeiro com resultado positivo de 17.501 vagas. Os subsetores que fizeram com que os números na indústria ficassem positivos foram principalmente o calçadista, o têxtil e o de mecânica. Outro setor que teve desempenho positivo foi o da agropecuária, onde foram criadas 10.663 vagas. Como podemos ver aqui na próxima tela, frutas e soja foram os cultivos responsáveis por esse resultado positivo. Mesmo com esse desempenho, o mês encerrou uma redução de mais de 40.800 postos de trabalhos formais, de trabalho formal. Mas o resultado já é bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram perdidas mais de 99.000 vagas. O Ministério da Integração Nacional divulgou agora há pouco, notem que esclarece o incidente no reservatório Barreiro, localizado em Sertânia, Pernambuco. Segundo a nota, na manhã desta sexta-feira, foi registrado um vazamento no local. Imediatamente após a identificação desse vazamento, técnicos da área ambiental e de fiscalização do projeto foram de casa em casa alertar os moradores de comunidades no entorno sobre as medidas de segurança. Cerca de 60 famílias foram removidas para áreas seguras. Locais como escolas e ginásios já foram disponibilizados para abrigar famílias. E kits de ajuda emergencial já estão sendo providenciados. Além disso, técnicos das empresas responsáveis pelas obras do projeto São Francisco estão em campo tomando todas as medidas necessárias para fazer a contenção da água. As avaliações realizadas até o momento não apontam risco estrutural ao reservatório. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho